Muito bem, amados queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe dê uma terça-feira muito abençoada, terça-feira dia 27 de agosto de 2024, hoje tem terça-feira profética, minha negrinha vai estar no ar mais tarde. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Essa aparece com você, amor, moreninha. É assim a coisinha, bom dia. E essa aqui também, tem o rostinho moreninho. De perto e à distância, terça-feira, terça-fonte dos que clamam, quem clama, né? Quem clama por Todo-Poderoso é abençoado, tem cura, tem resposta, tem refrigério, tem caminho para a vida eterna. É verdade. Porque sem Ele nada podemos fazer. Bom dia, bom dia. Bom dia, que essa terça-feira seja tão somente na presença, nos cuidados, com a certeza da dependência total, né, pastor? É sim. Do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, bom dia, bom dia. Bom dia. Amor, eu estava fazendo culto no Lamarra Pastora Ângela, aí uma irmã entrou na live, aí ela não conhecia, ela disse, e essa arma de ovelhinho, o que é isso? Essas ovelhinhas, para quem não sabe, são presentes que a gente ganha, né? Representam as ovelhinhas de perto e à distância. Cada pessoa traz, agora mesmo a irmã Cida de Macaré, esteve aqui com o Magno, trouxe essa e trouxe aquela ali, né? E a pastora Eliane, a pastora Eliane trouxe essa daí, não foi, amor? Foi a pastora Eliane. Essa aqui foi, não, essa daqui quem trouxe foi Chia. E a minha netinha, minha netinha Alice, me deu essa outra aí. E ela pegou, jogou o perfume dela na ovelhinha e disse, mamãe, eu quero dar a vovô, minha ovelhinha cheirando a minha. E essa aqui, quem foi que deu a você? Essa aí bonitinha. Quem foi? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Amor, essa aparece comigo, a carinha rosadinha. Bom dia, bom dia, bom dia! Amados, vamos falar hoje sobre entusiasmo. Entusiasmo, você sabe que Deus gosta de crente entusiasmado, é verdade? Bom dia, meu pastor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Essa aí que você botou a mão, mexe na boquinha dela, amor. Mexe, mexe, bom dia, bom dia! As crianças que acham bom, amor. Sim, amados, entusiasmo, a Bíblia Sagrada fala sobre entusiasmo, né? Entusiasmo na Bíblia significa inspirado por Deus, ser cheio da presença do Espírito Santo. O nosso entusiasmo e determinação é inspirado por Deus, como, por exemplo, receber o poder do Espírito Santo e não ficar cheio de entusiasmo, não tem jeito. Jesus Cristo disse assim em Arcos I, ficar em Jerusalém até que sejais revestido o Espírito Santo. E todos ficaram tão entusiasmados que Pedro, aquele homem que havia negado Jesus por três vezes, naquele dia que foi batizado o Espírito Santo, ele ganhou três mil almas para Jesus, mais de três mil almas. A palavra de Deus é a nossa fonte de entusiasmo. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de buscar entusiasmo. E na palavra de Deus, Deus está sempre falando para seus filhos e filhas serem entusiasmados, cheios do Espírito. Veja, por exemplo, o que Deus falou para Josué no capítulo 1º, no versículo 9. Ele está dizendo, não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Recebe igreja aqui e Josué estava triste, Moisés tinha morrido e estava sem entusiasmo, mas Deus entusiasmou a ele. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 4, 13. Tudo posto naquele que me fortalece. Eita, essa palavra é forte, irmãos. Aquele que é poderoso, ô glória. Vai pegando a palavra, que isso aqui é tutano. É sim. É fortaleza. Salmos 139, 14. Eu louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Digo isso com certeza, com convicção. Veja Isaías, capítulo 55, versículo 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão. E romperão. Fala só os montes. Olha o tempo. Não, olha o tempo. Vamos começar de novo. E romperão. Cinco. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Palmas. Eita glória. Quando o povo de Israel desanimava por causa da quantidade de inimigos que ia enfrentar. Israel quando saiu do Egito para conquistar a terra prometida. Canaã voltou. Teve que derrotar muitos reis. E havia momentos em que eles ficavam, por exemplo, como diante das muralhas de Jericó. Ficavam desanimados diante do Rio Jordão. E Deus dizia, Mache. Mache, eu estou com vocês. Olha Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Transborde de esperança. Aleluia. Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante. Mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite. Mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem o amanhecer. Essa é a igreja. Atos dos Apóstolos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, na palavra entusiasmo, quer dizer cheio do Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos 19, 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, viu sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Você veja que Paulo impôs as mãos e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. O poder do Espírito Santo foi sobre eles. Aí foi quando Paulo chegou depois de passar por todas as regiões e perguntou aos varões. Eram 12 varões. Vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram, a gente nem sabe o que é isso. A gente foi batizado no batismo de João Batista. Aí Paulo disse, ah, vocês foram batizados nas águas. Pois recebam agora o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo estava exortando Timóteo, dizendo, não se deixe levar. Por doutrinas contrárias ao que você aprendeu desde criança. Estava dizendo, ele continue com essa convicção, com essa certeza. De que o Deus que lhe tem preparado, lhe tem feito forte para enfrentar tudo isso. Glória a Deus. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Você veja quantas vezes nesses versículos que nós lemos a palavra convicção. Convicção é certeza. Quando você diz, eu tenho convicção, você está dizendo, eu tenho certeza absoluta. Você está dizendo, eu não tenho dúvida nenhuma. Hebreus 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. A palavra de Deus está dizendo assim, a fé é a certeza do que esperamos. A palavra de Deus diz, eu não preciso ver para crer. Não. Aleluia. Eu não preciso. A gente não vive por vista. Quer dizer, eu não vejo pelo que eu... Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Aleluia. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Aquele que me amou primeiro. Glória. Salmo 16, versículos 8 e 9. Sempre tem o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alega e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. O salmista está dizendo, eu sou tranquilo. Aleluia. Porque eu sei quem é meu Deus. Eu vou descansar tranquilo. Isso é a certeza de quem você é. Você veja bem o seguinte, Jesus, quando Ele estava numa situação que os discípulos estavam apavorados, Jesus estava dormindo. No barco estava todo mundo. Senhor, Senhor, não te incomoda-se que pereçamos? E Ele estava lá tirando um cochilo. Porque quem tem Deus, dorme na tempestade. Oh, glória. Aleluia. Olha aqui, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra está dizendo exatamente o que eu estava falando aqui agora. Jesus no deserto, Satanás diz, transforma essas pedras em pães. E Ele disse, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele estava falando sobre isso aqui. Aquele que tem o Espírito Santo não vire de pão. Ele vive pela fé. Olha aqui, Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé, eu creio, produz o que? A perseverança. O que é perseverança? Não desistir. Se você tem fé, você não desiste. Por quê? Porque eu sei que meu Deus chega já. Olha o que Deus falou em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará e nunca os abandonará. A palavra nunca. É nunca, né, pastor? Deus vai te abandonar? Deus vai te abandonar? Nunca. Por quê? Porque Ele disse na palavra dEle, nunca vou te abandonar. Nunca vou deixar você só. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Assim aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspegidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Aqui é quando você tem que oferecer a Deus como holocausto vivo o seu corpo, o seu coração aspegido, quer dizer, meu coração lançado no altar de Deus. Meu coração rasgado. Senhor, está aqui. Eu não preciso falar para o Senhor o que eu sou, porque o Senhor me conhece. Está aqui meu coração para te amar, para te adorar. Está aqui, Deus, meu coração para o Senhor usar do jeito que o Senhor quiser. Aleluia. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha aí a palavra de Deus dizendo, você está servindo a Deus, tem recompensa. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dele e o amor que você mostra pelos seus santos. Queridos, amados de Deus, nós precisamos fazer aqui um comentário. Que comentário é esse, pastor? Um comentário para dizer que nós, crentes, primeira coisa que o crente tem que colocar na sua cabeça. Eu não sou normal. Verdade. Por que eu não sou normal? Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura. Eu não pertenço a esse mundo. Se é loucura, eu não sou normal, eu não pertenço a esse mundo. A minha esperança está numa morada celestial ao lado de Jesus Cristo, vivendo a alegria da promessa de que Jesus disse, eu vou para o Pai nos preparar lugar. Aleluia. E virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. A vívida esperança da vinda do Senhor Jesus é algo que só nós, crentes, nós que servimos a Deus, temos essa esperança. E ela vai acontecer. Glória. Nós vamos orar agora, queridos amados, lembrando a vocês que mais tarde, depois daqui vai ter o pastor Gabriel Batli, o Bom Dia Jesus, depois o culto no lar com o pastor Chico Chagas, pastora Ângela, depois o pocinho de Jacó, com a campanha na total dependência de Deus, e logo depois a pastora Jó Sanete e a missionária Adriana Karina, no Fonte dos que Clamam. Vamos orar, amados. Eu quero que vocês, juntamente comigo e com a pastora Jó Sanete, orem, pedindo a Deus. Senhor Deus. Que Deus nos dê sempre essa convicção. Que o Senhor nos dê sempre essa certeza. Aleluia. Qual é a certeza, pastor? Que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Que Ele nos dá força, coragem para enfrentar as dificuldades da vida, as lutas da vida. Aleluia. O crente, Ele enfrenta as tempestades, as enfermidades. Ele enfrenta as incertezas deste mundo com fé. Com a certeza de que Deus vai entrar com a providência. Pai querido, Deus amado, Deus maravilhoso. Pai, nós pedimos a Tua mão poderosa, estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Pedindo, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente cada um dos nossos irmãos e irmãs. Pai, que eles sintam a Tua presença e tenham a convicção dos Teus cuidados, do Teu amor para com todos nós. Ah, Pai, eu peço no nome de Jesus, que a Tua mão protetora esteja estendida, sustentando a todos aqueles que se sentem fracos. Fortalecendo os que estão caídos, levantando-os, Pai. Trazendo eles, Pai, para a Tua presença, Deus, para os Teus pés. Deus, para mostrar a eles que Tu és o nosso Deus, nosso Pai. Tu és fiel, meu Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe nossas moderadoras, moderadores. Abençoe, Deus, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Deus, abençoe poderosamente, Senhor, os dizimistas e os ofertantes que sustentam esta obra com amor. Jesus, eu peço, realiza na vida deles o milagre da multiplicação, as bênçãos sem medidas que estão prometidas em Tua Palavra, Pai. Estende a Tua mão, abençoando todos os dizimistas e ofertantes. Todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Todos que amam esta obra, que desejam abençoá-la, que oram por esta obra. Por saber, meu Deus, que esta obra é uma obra que nasceu em Teu coração. É o que eu peço, meu Pai. É o que nós pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. E agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paisinho querido, Deus amado. Amém. Nosso coraçãozinho, amor. Cheio. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Beijo, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like. Arranje mais inscritos para o canal. Glória a Deus. Seja um missionário ou uma missionária do reino de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Bom dia. Bom dia, deixa eu dar um abraço a essa ovelhinha, amor. Viu, ovelhinhazinho? Você está com chão, meu amor? Você é bonita, essa mãe. Ela tem chão. Essa coisa, essa é possível. Essa aqui é a dela, tem ciúme. A ovelhinha descida de Macaé. Obrigado, Deus abençoe. Essa aqui, amor. Essa daqui, ela aqui. E essa aqui? Essa foi ela também. Ela deu essas duas, essa e aquela, não foi? Foi. Um abraço, Senhor do Espírito Santo, queridos. Deus abençoe. Fique na paz. Fique na paz. Muito obrigado. Acompanhe-la Cantar, cantar Amar, amar